Oi gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou mostrar os meus recebidos da IONS Eu escolhi algumas roupinhas, chegou aqui em casa E pra quem não conhece a IONS, é um site de roupa que tem muita roupinha linda E eu escolhi algumas, então eu vou experimentar aqui e mostrar tudo pra vocês E eu já abri pra conferir se veio tudo certinho, realmente veio tudo bonitinho Eu só mantinha a embalagem dos biquínis, mas as roupas eu acabei tirando mesmo, que é pra conferir Mas chegou tudo certinho Meu código de desconto é FANS15 pra 15% de desconto e FANS20 pra 20% de desconto acima de 65 dólares Não usei muito meu código e vou começar a mostrar as minhas roupinhas E se você é novo aqui no canal, não esquece de se inscrever no canal, deixar o like E me seguir no meu Instagram, que é arrobana.vianac E eu vou começar a mostrar pelas blusas E a primeira blusa que eu escolhi foi essa daqui, de cogumelo Eu achei ela muito linda E ela é curtinha também, ela não chega a ser uma blusa que tampa a barriga É tipo um cropped mesmo E ela é no tamanho XS Gente, muito perfeita Tipo ela ficou muito certinha em mim E eu amei muito esse desenho, é um cogumelo E eu vou usar ela muito, sério Eu amei, tipo, eu achei ela muito linda Então essa foi a primeira blusa, muito perfeita E agora a segunda que eu vou mostrar, que eu escolhi Foi essa daqui Olha, ela tá até com a etiquetinha aqui, da Ions E ela tem esse zíper aqui O zíper ele funciona, tipo, muito bem E já vou logo falando que essa daqui foi uma das minhas preferidas Eu peguei ela branquinha, tinha em outras cores Mas eu quis ela branquinha pra usar com calça colorida Tipo calça diferente, eu tô com uma normal Mas a branquinha acho que fica, tipo, muito estilosa Então ó, a blusinha ela ficou assim E sobre a transparência, eu não achei ela tão transparente É porque esse sutiã que eu tô, ele marca aqui Então por isso que tá marcando Mas eu achei o material dela ótimo Não é transparente, tipo, é fininho Mas não tanto, sabe, uma blusa normal Também foi no tamanho XS E a nota é 10x10 Porque ela ficou perfeita E eu amei muito Agora a próxima roupa É essa blusa aqui Eu quis me arriscar, é uma roupa mais diferentona Então, é um top na verdade, né Aí tem essa parte aqui que a gente colocar aqui E essas duas partes que é de prender E como eu não tenho muito peito Eu quis me arriscar mesmo Pois, precisa de uma sustentação, né A blusa ficou assim E eu provavelmente vou pedir pra minha avó consertar Porque tá vendo que ela ficou meio frouxa Porque eu levantei Então aqui, meio que sobra um pedaço E eu peguei ela no menor tamanho Ou se é tamanho único, não sei Mas no menor possível Mas eu gostei muito dela Só isso daqui mesmo Que eu puxaria um pouquinho mais aqui Pra ficar mais certinha em mim Porque de resto eu achei, tipo, muito estilosa E diferente das blusas que eu tenho E aí atrás Ela tem isso daqui Que vai até lá embaixo Porque eu não amarrei Eu não sei se é pra dar um laço Não sei, mas por enquanto eu vou deixar assim Mas ficou assim a blusinha E agora a próxima peça que eu vou mostrar Não é uma blusa É uma calça E eu imaginei que ela fosse um pouco diferente Do que realmente chegou Mas eu gostei do mesmo jeito Que foi essa calça daqui Ela é assim E atrás ela é preta Eu pensei que o pano dela seria um pouco diferente Mas ela é tipo aquele paninho social Ó, o pano dela é assim É tipo um paninho social E é uma calça de botão Vem com este botão aqui na frente E o comprimento dela É meio reto, sabe? Não sei se vai dar pra entender Mas ela é assim Ela é meio reta E eu peguei ela no tamanho XS também Ó, eu coloquei essa blusa de volta Pra eu mostrar como que fica com o look Coloquei um tênis também Confesso que é pra não mostrar o meu pé Mas eu coloquei pra meio que fazer um look Pra mostrar pra vocês como que tá bonito A calça ela ficou assim Ela tem esse xadrez E aqui atrás tem esse preto E ela tem esse bolso aqui também Na parte da frente E confesso que esse tipo de calça Não é meu estilo Mas eu amei muito Eu achei que ficou tipo Muito lindo com esse look E a parte da barra da calça Ficou certinha Não ficou grande Nem curta Foi tipo perfeita Agora A próxima coisa São biquínis Acho que foi o que eu tava mais ansiosa Pra ver como que fica no meu corpo Porque eu amo ganhar biquíni novo Amo ter biquíni Amo biquíni, entendeu? E eu peguei os dois biquínis No tamanho XS E quando a gente compra pela internet A gente fica meio com medo assim De não servir De tipo, sei lá Dá errado, né? Principalmente biquíni Mas Spoiler, deu tudo certo E vieram nesses pacotinhos aqui Muito fofíssimos Da Ions Que tem nesse laquezinho aqui E o segundo biquíni também Vem nesse pacotinho Muito fofinho Vou começar mostrando o material Desse verde daqui Gente, eu amei tipo Muito essa cor Eu Amei muito, muito O top Ele é assim Ele é desse modelo Tipo, um topzinho aqui, sabe? E ele tem esse material Que ele é canelado E eu gostei muito E ele tem um pouquinho de bojo também, olha Na parte de dentro vem esse bojo E dá pra tirar também Mas eu vou deixar Porque ele é bem fininho E a calcinha Ela é assim Mesmo material Canelado E ela é bem curtinha Tá vendo? Mas eu gosto Tipo, não me incomoda isso E ela tem essas alcinhas Tipo, a calcinha ficou muito perfeita em mim Tipo, serviu certinho Então, olha Ficou assim o top Eu gostei muito do top Tipo, serviu certinho E A calcinha eu vou mostrar pra vocês Agora o próximo biquíni É esse daqui Nesse azulzinho E eu amei Tipo, muito esse Esse top de biquíni É um dos modelos que eu mais gosto Que ele é juntinho aqui E fica muito perfeito O material Ele é muito bom também Ele é assim, ó E ele também tem um pouquinho de bojo Mas é bem pouquinho Olha Daqueles bojos bem pequenininhos A calcinha Ela já é um pouquinho maior Do que a outra Tá vendo? Que a traga Ela é bem maior Do que a outra E eu tô acostumada Com calcinha um pouquinho menor De biquíni Mas não me importa também Porque eu amei de todo jeito Esse biquíni ficou assim Ele ficou tipo Perfeito Juro Eu tô muito feliz Que deu certo Porque Eu tava muito ansiosa Pra que desse certo Esse biquíni Esse foi o haul Da IOMS Espero muito Que vocês tenham gostado Não esqueçam Que eu vou deixar Aqui na descrição do vídeo O link De todas as peças E o tamanho Mas já adianto Que a maioria Foi no XS mesmo E usem o meu código De desconto Se vocês vão comprar Eu amei cada uma das peças Juro Todas ficaram perfeitas E 10 de 10 Pra todas Se eu esqueci de falar Beijos E até o próximo vídeo E me sigam lá no meu Instagram